Agora sim, minha gente E vamos todos dançar Para festejar a beleza Da nossa ilha do mar Ah, mas que grande saudade Da nossa cidade Em festa aprumada A gente já não sabia Se a sua alegria Cantava afinada Andra cá anda de novo Recebendo o povo No seu coração E vai lá e canta na rua E lá continua Amar seu João A gente já não sabia E vai lá e canta na rua Mágica, Mágica, Mágica Mágica, Mágica 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 Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E cá está o Marco Paulo Zórias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto